Obrigado, Presidenta. Quero saudar as pessoas aqui presentes, o nosso líder comunitário Paulo Salsen, o Alex Buffon e também a Carla Pacheco, que está conosco, o seu Abernino Dal Bosco, líder aí dos aposentados. Só vou voltar à fala do vereador Fantinel, que ocupou a tribuna e falou sobre a questão das praças e parques. Bom, vereador, na sua fala, primeiro tenho que lhe dizer que aqui tem uma das lideranças, que o senhor, inclusive, cumprimentou, que é a Carla, que é o Alex. Porque as pessoas que irão aqui participar da segunda-feira da reunião pública, são pessoas que vêm a cabresto, pessoas que não sabem pensar, que pessoas... Não, o senhor falou, vereador. Vereador, eu quero lhe dizer uma coisa, eu sou uma das pessoas que estou mobilizando, tá? Enquanto cidadão e principalmente enquanto vereador. Olha, vereador, o senhor chamando o pessoal de burro é até uma vergonha, vereador, chamar as pessoas que não sabem pensar. Vereador, aquelas já vão vir aqui a cabresto, já vêm aqui com as pessoas que vieram iludir elas. Como assim vieram iludir? Eu estou convidando as pessoas para participar, pessoas doutrinadas, que a gente vem levar para o lado. Olha, vereador, quando a gente se candidata a vereadora, algum cargo público, a gente tem que saber que não é só a tapinha nas costas e parabéns, que a gente tem que estar disposto a ouvir críticas. Vereador Cadore, o senhor falou que tem pessoas que estão vendendo informação, que foi mal, que estão vendendo informação distorcida, vendendo... Quem que é, vereador? Cita essas pessoas que estão distorcendo. O senhor falou aqui no microfone. Sabe, vereador, ao mesmo tempo que o senhor fala isso, o senhor está colocando em xeque os vereadores que votaram contra, que votaram contra esse projeto. O que vocês, o que eu gostaria de ouvir do senhor, vereador Cadore, do senhor, vereador, é que antes desse projeto ser aportado à casa, que tivesse o diálogo e não teve. Agora, vereador, o senhor está botando a culpa no prefeito Adiló, que foi construído ao sair com o gabinete. Mas, eu quero dizer, e aqui chamar o debate aqui para todos os colegas, que esse debate de segunda-feira... Uma parte, vereador. ...que nós temos que ter, vereadora Denise, o direito à cidade. E o direito à cidade, ele tem que ser debatido antes. Isso é estatutário, o Estatuto da Cidade diz isso. A não ser que a gente ignore tudo, bote uma venda nos olhos e aqui se vota cabresto. Vereador Fantinel, o senhor é vereador, vereador Cadore. Nós votamos este ano e eu já fiz a leitura de um projeto de adoção de praças e parques. Estou mentindo? Estou mentindo que todo mundo votou isso e foi decretado? Correto, não foi? O projeto diz o que? Adoção de praças e parques. O escalco que tem um comércio, vai lá e adota o canteiro na Júlio. Vai lá e põe a placa do escalco. Beleza. Isso é adotar. Estou trazendo para mim. Isso aí já era uma lei do prefeito Alceu que o Adiló só copiou e colou. O que nós estamos tratando nesse projeto, e não sejamos bobinhos, vereador Fantinel, não é adoção. Agora é um projeto de concessão das praças e parques. É bem diferente do que nós aprovamos lá e agora a concessão. Quando o senhor fala, o senhor deu entrevista na Rádio Gaúcha, já tem um amigo meu que está interessado, que já se botou... Por isso que o senhor deu essa entrevista. O senhor falou isso. Como assim eu vou ser vereador para botar projeto para beneficiar amigos? Eu tenho que beneficiar a população em geral, não para beneficiar amigos. Quer dizer, então, que seu amigo já sabe que vai ter esse projeto. E aí nós vamos aprovar para beneficiar ele? Vereadora Gladys, a senhora que teve o prefeito Sartori, que revitalizou toda a Lagoa do Risso. Peça uma parte. Fez um projeto magnífico lá. Não está jogada as traças a Lagoa do Risso. Não está jogada as traças, porque a comunidade preserva. Tem um senhorzinho que dá comida para os pombos. Agora, se a prefeitura não consegue nem botar uma lixeira, que custa 200, pila ali, como foi feito o edital, não consegue fazer uma roçada, o prefeito que é oriundo da Codeca, então vamos terceirizar a prefeitura também. Porque se a prefeitura não consegue nem... Ah, aí o vereador ali disse que prioriza a saúde, eu também priorizo a saúde. Tanto é que comparar as emendas que eu consegui com ele, já é zero para 20 milhões. Mas o básico, que é o bem-estar social, as pessoas que trabalham, os nossos jovens, vereador Wagner Petrine, que não vê o sol nascer, que não vê o sol se pôr, que estão dentro das metalúrgicas dos comércios e que vão lá na Lagoa do Risco, tal, são automotivos. Vereador Fantinel, isso vai ser proibido? Vereadora Gladys, a senhora sabe, vereadora, quando tem uma concessão... Vereador Fantinel, não é novidade, tem aqui no Parque dos Macaquinhos, o Vinícius, tinha uma concessão, que tem aqui o nosso restaurante, ele tinha uma concessão no Parque dos Macaquinhos. Qual a contrapartida que ele dava para a prefeitura? E o Parque dos Macaquinhos melhorou? Não tinha no contrato que ele tinha que melhorar o espaço, o ambiente? Eu só quero complementar, eu já lhe dou as partes, mas o vereador Fantinel, o projeto, ele não fala dos parquinhos dos nossos... Já lhe concedo, vereador. Não fala dos nossos parquinhos dos nossos bairros. O senhor mesmo disse que a Lagoa do Risco é o ecoparque, o Jardim Botânico. Aliás, o Jardim Botânico está parecendo até um cemitério lá, tem as plaquinhas lá agora, está todo mundo botando os nomezinhos, parece um monte de túmulo lá. Então, quando a gente fala de concessão, a gente tem que entender muito bem o que é adoção e o que é concessão. Recentemente, aqui na Prefeitura de Caxias, no passado sombrio, foi concedido as UPAs para iniciativa privada, na expectativa que iria ser o quê? Melhorada a saúde. Bem, pelo contrário, o que aconteceu? Piorou? Vereador, podia ser pior? Olha, vereador, não é a opinião da população. Outra vereadora Fantinel, a Carla que está aqui presente é a líder, não foi o senhor que falou, mas foi o vereador que o senhor deu a parte ali antes. Que ele falou sobre a questão que marginais estão fazendo, atitude, não sei, enfim. Ela é a organizadora dos feirantes. Não foi fala do senhor, foi fala do que o senhor deu a parte. Eu quero dizer o seguinte, quando a gente faz, e aqui qualquer vereador que tem um comércio, que tem algum espaço, quando faz um contrato, a feira da Maesa que está acontecendo nos domingos, a feira lá, vereador Cadore, no seu bairro, que está acontecendo e muito bem, que vende alimentos, vende produtos artesanais. Quando é feito um contrato, vereadora Gladys, lá na Lagoa do Risso, o amigo do senhor vai pegar lá, vai fazer um restaurante, vai montar um comércio lá. Com certeza vai ter nas cláusulas lá dizendo o seguinte, eu sou dono, eu coordeno isso aqui e não teremos proibida a venda de terceiros, de bebidas, de alimentos e tal, e tal, e tal. Isso acontece, gente... Isso, mas não tinha as feiras, né, vereadora? Não, mas vereadora não tinha as feiras, era outra história da cidade. Segunda-feira nós teremos a oportunidade de debater, às seis e meia da tarde. E eu espero que o prefeito Adiló de Domênico, então, esteja presente, já que ele está sendo fiador do senhor desse projeto, o vereador Fantinel, e que ele venha público e diga que realmente não vai ser cobrado ingresso, que as feiras continuarão sendo organizadas pela comunidade, podendo vender o que quiserem lá nesses espaços, né, e de forma organizada. Agora, eu quero ver quantos realmente terão interesse em capitalizar as praças e parques dos nossos bairros, que essas sim estão no caos. O senhor não me cedeu a par semana passada, vereador Fantinel, mas eu vou lhe conceder agora. Pode falar. Depois eu concedo para o vereador Cadore. Tinha pedido também. Obrigado, vereador Rafael. Eu não preciso falar muito, eu acho que eu fui muito, muito claro na tribuna. Não chamei ninguém de burro, porque puxa a gravação aí que eu quero ver onde foi que eu chamei alguém de burro. Então, não ponha palavras na minha boca, fale o que eu falei. Diga o que eu disse e diga, não concordo, vereador Fantinel, com o que o senhor falou. E isso sim, isso é bonito. Agora, botar a palavra na boca da gente, isso não se faz. O prefeito Adilócio, meu fiador, desde quando? Da onde? Eu só falei na tribuna que eu vou conversar com ele hoje, para ver se, quando ele fizer o decreto, depois que for aprovado o projeto, nesse decreto vai estar contemplado as feirantes, tá? Que elas possam continuar participando das feiras, sem ter que pedir licença. Para aquele que tem a concessão. Se isso estiver presente no decreto, eu estarei aqui lutando para que as concessões sejam aprovadas. E foi isso que eu falei na tribuna, e foi isso que eu falei para as entidades que vieram me visitar. Nada mais além disso. E muito mais, fui mais nobre ainda, quando eu pedi para a presidente da casa, que posteriori a votação final, para que a gente possa conversar melhor. Era isso, obrigado. Obrigado, senhor. A parte, vereador Cadori. Pode falar, pode falar. Não, na verdade, quando eu disse que a informação foi errada, eu mantenho a posição. Vários vereadores aqui disseram que o cidadão teria que pagar para acessar a praça. Foi dito aqui, é só consultar os anais da casa que consta. Agora, jamais eu disse que a discussão não deve continuar. É um assunto polêmico, com certeza, mas nós temos que evoluir. Nós temos que dar um passo a mais. Agora, a discussão tem que acontecer. E o decreto é o prefeito que vai fazer. Então, no decreto, aí é importante a posição que ele vai colocar. Agora, a iniciativa é muito importante e nós precisamos evoluir. Eu acredito que esse projeto traz mais coisas positivas que negativas. Então, eu queria colocar essa minha posição. Mantenho o que eu disse e foi dito aqui. Na sessão, é só consultar os anais da casa. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente, pela tolerância. Mas, então, eu reafirmo aqui nessa tribuna, vereador Fandinal, o senhor que vai conversar com o prefeito, que ele esteja presente segunda-feira. Ele consegue caminhar, ele consegue andar nos bairros aí com o deputado. Ele pode vir aqui ouvir a população que vai estar aqui presente. Obrigado. Obrigada. Obrigada.